Ó, e você que sugeriu aqui a gente conversar com o nosso ortopedista, né? Ortopedista, hoje vamos falar sobre um assunto que aflige milhões de brasileiros, né? Escoliose. Muita gente sente aquele incômodo nas costas e não busca aí de imediato um tratamento. Isso pode ser algo mais sério, né, gente? Pode trazer também muitos problemas pra saúde. Sobre esse assunto aí que a gente vai conversar com o ortopedista Alceu Marveras. Mas antes a gente também preparou um VT explicando pra você um pouquinho mais sobre esse problema de saúde. Vamos ver. O brasileiro não manda bem da coluna. Apesar de pouco conhecida, a escoliose atinge mais de 6 milhões de brasileiros, em especial adolescentes do sexo feminino, e 2 a 4% da população mundial possuem a patologia, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, causada por um desvio de coluna progressivo e sem causa aparente, a doença pode levar até uma intervenção cirúrgica. Já o número de brasileiros que sofrem com osteoporose é ainda maior. 10 milhões somente aqui no Brasil. No cenário mundial, são cerca de 200 milhões de pessoas afetadas pela doença. A osteoporose se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas. Como até os 20 anos, 90% do esqueleto humano está pronto, medidas de prevenção contra a osteoporose devem ser tomadas desde a infância, e especialmente na adolescência, pra garantir a formação da maior massa óssea possível. Sem contar que a atividade física é sempre uma boa recomendação pra prevenir problemas com escoliose, osteoporose ou outras doenças na coluna. Tá vendo aí, né? Tem muitas outras doenças, mas a gente vai dar ênfase aí pra osteoporose e escoliose. Você aí de casa, já tô convidando você. Tem alguma dúvida? Quer conversar com a gente? Quer esclarecer, fazer pergunta pro nosso ortopedista? Fica à vontade. 9411-7777, a gente conversa agora com o nosso ortopedista Alceu Marveras. Bom dia, doutor! Obrigada mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Bom dia, bom dia, Stefânia. Bom dia, prazer. Muito grande voltar aqui a participar. Estamos sempre aqui à disposição pra conversar com vocês. Que bacana! Recebemos muitas sugestões aqui, muitas pessoas querendo que a gente abordasse o tema, falando sobre escoliose e também osteoporose, né? Esses dois problemas afligem muito as pessoas hoje em dia e não tem mais idade, né, doutor, pra escoliose e osteoporose. Explica pra gente um pouquinho. Bom, é... Fala pra vocês um pouco a respeito da osteoporose. O que é osteoporose? O osteoporose é a diminuição... Tá conseguindo me ouvir direitinho, Stefânia? Sim, sim, tá ok. Tá ótimo a nossa conexão. Pronto. O osteoporose é a diminuição da qualidade da massa óssea. Quando você tem uma diminuição dessa qualidade da massa óssea, o teu osso, ele apresenta uma quantidade de frio de cálcio. E esse osso, essa quantidade de cálcio, começa a diminuir gradativamente a partir de determinados momentos da idade. Mulheres, a partir dos 45, 50 anos. Então, quando você tem uma alteração nessa qualidade do hormônio, da quantidade da qualidade do cálcio, você tem uma diminuição desse cálcio. E aí você apresenta o quadro de osteoporia e, futuramente, de osteoporose também. Entendi, doutor. Deixa eu perguntar pra você. Perguntando primeiro sobre escoliose. Por que que as pessoas têm esse problema de escoliose? Já nascem com elas? Ou é questão de postura, genética? Como que a gente pode ver esse problema dentre as pessoas? Bom, a escoliose é o desvio da coluna, né? A coluna é um eixo que ele se localiza na parte posterior das nossas costas. Esse eixo, ele pode sofrer um desvio. Ele pode sofrer um desvio tanto lateral, como um desvio rotacional. O que que a gente tem? A gente tem um desvio, uma alteração tridimensional do que está acontecendo. Então, você tem esse desvio, esse desvio pode provocar, pode ser provocado tanto de forma, desde o nascimento, como você pode ter ele de forma adquirida. Então, existem essas alterações. E a escoliose é exatamente esse desvio que está acontecendo, que pode acontecer na formação da tua coluna. Então, isso significa escoliose. A escoliose, ela pode ser idiopática, quando ela acontece de forma que não se sabe o porquê. Ou ela pode ser causada por uma determinada alteração, que pode ser uma alteração neurológica, uma deformidade por alguma doença específica, uma síndrome específica. Existem algumas síndromes que estão associadas a desvios neurológicos que podem levar a um quadro de escoliose. Então, existe um número aparentemente muito grande, um número crescente de desvios na curva causados por escoliose também. Entendido, doutor. E tem cura, doutor, escoliose ou só o tratamento? Você tem que colocar dentro de um padrão, parametrizar isso direitinho, né? Você tem que saber qual o tamanho desse desvio para que você possa indicar o tratamento. A grande maioria, a grande maior parte desses desvios, eles são tratados de forma conservadora. O que é um desvio tratado de forma conservadora? É aquele que é tratado com melhora da postura, tratamentos fisioterápicos, osteopatias, alguns casos, uso de colete, ortopédia. E quando você tem um desvio muito grande, você pode, inclusive, ser indicado ao tratamento cirúrgico. Entendido, doutor. A gente já tem pergunta de telespectador. Júnior, pode colocar aí no nosso WhatsApp e você. Bom dia, eu tenho escoliose e sinto muitas dores quando estava grávida. Tem alguma relação? Sim, claro. Só um segundo. Sim, claro. Porque tem a... Tá me atrapalhando aqui. É o nosso doguinho aí, o doguinho querendo participar, doutor. Ai, deixa eu só tirar ela aqui, só um segundo. Ai, ele foi lá, gente. Ó, e você que está aí junto com a gente, pode participar ainda, tá? Nós estamos tratando sobre escoliose e também sobre osteoporose. Enquanto o doutor volta... O doutor voltou? Desculpa, isso é fã. Opa, sem problema, doutor. Ok, tá? É, ao vivo termina acontecendo umas coisas desse tipo mesmo. É por isso que fica mais divertido e interativo a nossa conversa. Bom, deixa eu te falar, voltar um pouco. O desílio escoliótico da coluna, ele transforma a anatomia da coluna, faz com que haja um desílio. Então, toda a geometria da coluna, ela fica modificada. Quando a paciente que perguntou isso, quando ela está grávida, ela tem um aumento do peso e um aumento do centro de gravidade, né? Vai mais pra frente o centro de gravidade e esse aumento do centro da gravidade vai aumentar o desílio de força localizada na coluna, principalmente na região lombar. Então, a paciente já tem um desílio escoliótico, um aumento de peso, uma mudança do centro de gravidade, consequentemente ela vai ter as dores. A paciente, as mulheres normalmente, elas já tem uma dosaldia, um aumento das dores na coluna, naturalmente. Quanto mais as que estão no momento da gravidez, não é verdade? Aí, as grávidas sempre reclamam muito de dores nas costas, né, doutor? Edemas dos membros inferiores, dores nas costas, todas essas modificações hormonais, elas são esperadas no momento da gravidez mesmo. Ó, doutor, hoje também a gente vai falar sobre osteoporose, né, que tem um, não sei se é um mito, é verdade, que só acontece em pessoas na melhor idade. Você pode falar pra gente como acontece a osteoporose? Na verdade, nós temos dois tipos de células ósseas, osteoclastos e osteoblastos. Eles trabalham em conjunto, o osteoclasto, ele retira o cálcio do osso e o osteoblasto, ele repõe o cálcio no osso. Então, em determinado momento da vida, principalmente na melhor idade, como você falou, as mulheres, a partir dos 48, 50 anos, o homem, um pouquinho mais na frente, há um desequilíbrio e o osteoclasto, ele passa a prevalecer, ele passa a tirar mais o cálcio dos ossos. E esse desequilíbrio vai fazer com que o osso, ele entre em um momento de enfraquecimento, o osso fique mais enfraquecido. Acontece nas mulheres, principalmente após a menopausa, porque o equilíbrio dos hormônios femininos, eles se alteram após a menopausa, né? E no homem, a testosterona, ela consegue segurar esse equilíbrio por mais tempo. Então, o homem, ele vai poder apresentar osteoporose muito mais tardiamente. E nas mulheres, acontece de forma mais cedo, então o organismo começa a perder cálcio dos ossos, deixando o osso mais enfraquecido e proporcionando mais possibilidade de acontecer fraturas. A gente está vendo aí a trabecular do osso, um osso bem cheio. E aos poucos, ele vai perdendo esse cálcio e o osso ficando mais fraco. Isso pode acontecer em pessoas mais jovens, doutor? Tem algum problema que possa estar trazendo a osteoporose também para pessoas jovens? Stefania, existem as osteoporoses secundárias. Elas podem acontecer em pacientes jovens, elas são secundárias a alguns outros problemas. Como, por exemplo, uso prolongado de corticoide, que enfraquece o osso, tabagismo, alcoolismo, obesidade, ociosidade e alguns fatores como tumores. Tumores de paratireoide, tumores de tireoide, tumores, normalmente, tumores relacionados a fatores endócrinos, fatores hormonais. Não é tão comum, ainda bem, mas pode acontecer. É chamado de osteoporose de ovinil. Entendi, doutor. Então, a gente já tem pergunta aqui também, por isso que eu já também abordei aqui um pouco para a gente falar sobre a osteoporose. Ele está, a nossa querida está perguntando assim, que mora no Renascença. Doutor, dores na região, como é? Trocânter? Como é, Júnior? Trocânter, é do quadril. Trocânter, é. Pode ser coluna ou osteoporose? Pode ser os dois. Pode ser os dois, né, doutor? Pode ser vinda da coluna, depende de como é o tipo dessa dor, porque você tem as ciatalgias, as dores na coluna irradiada para os membros inferiores. E aí, ele pode passar também na região do trocânter, pode passar na região posterior do nervo ciático. E ele pode ser também desencadeado por osteoporose. A osteoporose em si, ela não dói, mas como o osso fica mais enfraquecido, a tua musculatura também fica mais enfraquecida, porque normalmente esse paciente tem um trabalho muscular diminuído, e aí você pode ter dores articulares, dores musculares, assim, bem frequentes. Entendi. Doutor, as pessoas podem prevenir a osteoporose tomando medicações, tomando, fazendo algum exercício, para prevenir essa osteoporose na melhor idade? Claro, a melhor maneira de se tratar a osteoporose é com prevenção, certo? Quando você fortalece a tua musculatura, quando você faz atividade física, você consegue trabalhar melhor essa musculatura, fortalecer a sua musculatura e proteger melhor a tua qualidade de óssea. Outra coisa importante é fazer o exame. O exame é muito simples, chama densitometria óssea, uma espécie de raio-x. Nas mulheres, o indicado é em torno de 45, 50 anos. Nos homens, um pouco mais à frente, é um exame super simples, deve ser feito anualmente. E a partir desse nível detectado no exame, você pode fazer tanto a atividade física, quanto a complementação com medicação própria para cada caso. Entendi, doutor. Vamos para mais uma pergunta de telespectador? Doutor, minha filha tem 15 anos, diagnosticada com escoliose. Ela tem a mama muito grande, tem dores frequentes. A mama seria um peso na coluna também? Com certeza. Você tem que fazer uma avaliação do paciente como um todo. O paciente é um mecanismo, não é só uma coluna, não é só a mão. Então, quando você tem um desequilíbrio tridimensional da coluna, com um desvio acentuado, e essa mama grande para frente, voltamos ao quadro, por exemplo, da gestante. Quando você tem uma alteração do seu centro de gravidade, a gestante, por conta da barriga, o centro de gravidade vai lá para frente. E a adolescente com a mama muito grande, ela puxa o tórax para frente, o seu centro de gravidade vai estar deslocado para frente, alterando o vetor de força lá atrás, prejudicando mais ainda a sua coluna. Então, tem que ser avaliado isso daí com muito cuidado. Às vezes, pode ser indicativo até de uma cirurgia chamada de mamoplastia, para diminuir esse tamanho e prejudicar menos a coluna. Entendi. Doutor, nesse período de pandemia, muitas pessoas de home office, né, em casa, acabam perdendo um pouco a postura, né? Isso eu acredito que seja muito comum. Muitas pessoas mais tempo em casa, assistindo filme de forma errada. Isso pode trazer muitos problemas na coluna, né? Pode trazer também a questão da escoliose? Sim, claro. Bom, a escoliose, ela é estruturada. Você não consegue provocar a escoliose, porque é uma coisa estruturada da coluna. Mas você pode piorar os quadros álgicos, os quadros dolorosos, principalmente de quem já tem um determinado desvio. Nós mudamos muito quando ficamos muito tempo em casa. Nossa casa não está adaptada, como o nosso trabalho, por exemplo. Se você pega um executivo que ele vai para casa, ele vai para casa, normalmente ele vai para a cadeira da sala, para a mesa da sala. Então, tem uma alteração totalmente diferente que não está adaptada, né? Então, você não tem uma cadeira da altura certa de posicionar o braço. O teu computador não está na altura certa, no limite dos teus olhos. Então, tudo isso vai fazer com que a tua postura fique alterada e, consequentemente, a tua coluna vai sofrer com isso também, não é verdade? Então, você pode piorar as crises álgicas, as crises de dores provocadas, principalmente por esses desvios. Bom, gente, muitas outras dúvidas. Vocês podem entrar em contato através do Instagram do doutor. Ele está sempre colocando dicas aí. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas aqui toda vez que ele dá uma passadinha aqui no nosso programa, né, doutor? Ó, arroba ao senhor Marveras, mas ele está sempre disposto aqui para ajudar a gente e sempre levando dicas no Instagram, né, doutor? Isso é super importante. Sim, nós temos um quadro lá que chama Papo de Ortopedia, no qual a gente conversa sobre os assuntos mais relevantes, assuntos que são extremamente importantes, que são discutidos na ortopedia mundial e no quadro de saúde pública mundial também. Nós estamos num mês de campanha contra a osteoporose. Uma das coisas muito importantes, Stefânia, que eu costumo levar para os meus estudantes, meus alunos, são os cuidados que a gente tem que ter na casa do idoso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente pode bater um papo um dia só sobre isso. O idoso, ele tem uma predisposição à fratura. Então, você tem que ter cuidado na casa do idoso. Por exemplo, diminuir a quantidade de tapetes dentro de casa, diminuir a quantidade de degraus na casa. Se tiver degrau, usa uma rampinha, apoio para ele colocar o braço na hora de descer, sentar no vaso. Uma luz sempre ligada à noite dentro do quarto, um abajur, alguma coisa, porque o idoso gosta de levantar para ir no banheiro de noite, de madrugada. E qualquer queda nessa melhoridade pode ocasionar uma fratura. E tendo fratura, a morbidade é muito grande, ou seja, o prejuízo para esse idoso, para essa família, é muito grande. Às vezes, animal em casa, pode derrubar o idoso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita atenção na casa do idoso. Por causa de uma queda, pode levar a uma fratura e o problema é muito sério. Tem um problema muito maior, né? E cadê o doguinho? Guardei ali. Doutor, muito obrigada, um bom dia. Obrigada pela sua participação. Tem um espelho aqui em casa, aí ela é muito parecida com a tua. O meu é uma chihuahua. Tem um espelho em casa, ela olha para o espelho e acha que está sendo atacada por alguma coisa. Sei demais o que é isso, viu, doutor? Um grande abraço, doutor. Excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela disposição. A gente vai conversando. Obrigada, doutor. Vocês estão vendo aí, né, gente? Todo mundo tem um filme de quatro pratos. Pratos também aí, pratos que está no nosso dia a dia. Bom, Tchau. Tchau.